O seu marido, ele quando está assistindo o jogo, ele está assistindo o jogo. O telefone pode tocar, a criança pode chorar, a campainha da porta pode buzinar, ele não está nem aí, ele está lá dentro do campo assistindo futebol. A sua esposa, ela assiste a novela, ela termina o relatório do dia anterior, ela administra o jantar, ela põe as crianças para dormir, ela fala com a mãe no telefone, tudo ao mesmo tempo. Tanto é que o homem do homem vai sair, ele vai até a esposa e pergunta, e aí? A gravata está combinando com a camisa, está combinando com o paletó? A sua mulher não fica te perguntando se você acha que o que ela está vestindo é apropriado. Uma mulher vai em um ambiente, e o marido com ela, e eles ficam uma hora lá na festa, quando eles voltam da festa, ela captou três vezes mais informação do que ele. Ele vem perguntando para ela, e aí bem, o que mais que aconteceu? O que que ocorreu lá? O que que você ficou sabendo que eu não percebi? Uma mulher fala, em média, 25 mil palavras por dia. Um homem fala, em média, 12 mil palavras por dia. Então, muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida, que por uma razão ou outra, escolheram uma profissão que não bate com o tipo de inteligência que ela tem. O cérebro é onde está instalada a inteligência. Nós temos sete tipos de inteligência. Verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Você deve conhecer gente que é brilhante na matemática, mas não consegue dar bom dia para o vizinho. Essa pessoa tem uma inteligência lógico-matemática muito desenvolvida, mas falta a comunicação, que é a inteligência interpessoal. Por outro lado, você deve conhecer gente que é extremamente comunicativo, conhece todo mundo na vizinhança, mas precisa de uma calculadora para fazer cálculo, porque não consegue muito explicar, fazer conta de cabeça. Não é verdade? Então, o que você tem que identificar primeiro, de tudo isso, é onde que está o seu ponto forte. Verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Não adianta você reinventar a roda. O segredo é você fazer para girar mais depressa. Porque se a minha habilidade maior é verbal, então eu vou procurar uma profissão, vou me dedicar a uma área onde eu vou poder usufruir dessa inteligência verbal. Se a minha inteligência maior é a musical, o meu talento é para a música, eu vou enveredar por esse caminho musical, que é meu talento, e aí provavelmente eu vou ser um músico de sucesso. Então, muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida porque, por uma razão ou outra, escolheram uma profissão que não bate com o tipo de inteligência que ela tem. Então, você tem que analisar isso. Por exemplo, as mulheres têm uma inteligência verbal superior aos homens, não tem dúvida. Uma mulher fala, em média, 25 mil palavras por dia. Um homem fala, em média, 12 mil palavras por dia. E o homem fala muito na área de trabalho dele. Mas quando ele chega em casa, ele coloca um pijama, senta no sofá, vai assistir televisão e não fala nada. Por quê? Porque o homem, quando ele está com emoção, a tendência dele é ficar quieto, ele fica ruminando. A mulher, por outro lado, quando ela tem um problema emocional, a tendência dela é de verbalizar esse problema. Ela faz uma terapia verbalizando. Se você pegar um menino de três anos de idade e uma menina de três anos de idade, se você é pai de menino e menina, você vai concordar com o que eu estou falando, você vai ver que a sua filha, quando tinha três anos de idade, ela tinha um vocabulário muito superior ao seu filho, quando tinha três anos de idade. Provavelmente, o seu filho até andou mais prematuramente que a sua filha. Porque a inteligência corporal masculina é superior à inteligência corporal feminina. O recordista mundial de 100 metros não é uma mulher, é um homem. Os homens se destacam muito melhor nos esportes. Tanto é que não compete, é difícil competir homem com mulher no mesmo esporte. Tem que ser o feminino e o masculino. A inteligência matemática, lógico, matemática, os homens têm ela mais desenvolvida que as mulheres. Você deve ficar reclamando que seu marido é racional demais. O meu marido é muito racional. Por outro lado, seu marido reclama que a minha mulher é muito emocional. Então, as mulheres são mais emotivas, sim. Mas as mulheres também são mais perceptivas. A inteligência intrapessoal feminina é muito superior à inteligência intrapessoal masculina. Uma mulher vai em um ambiente e o marido com ela e eles ficam uma hora lá na festa. Quando eles voltam da festa, ela captou três vezes mais informação do que ele. Ele vem perguntando para ela, e aí, bem, o que mais que aconteceu? O que ocorreu lá? O que você ficou sabendo que eu não percebi? A mulher enxerga melhor do que o homem. A doença daltonismo, que é uma doença masculina, é confundir o vermelho com o verde, 10% dos homens têm algum problema daltonico. Tanto é que o homem vai sair, ele vai até a esposa e pergunta, e aí? A gravata está combinando com a camisa? Está combinando com o paletó? A sua mulher não fica te perguntando se você acha que o que ela está vestindo é apropriado. Ela sabe que o seu julgamento não é tão válido que você tem deficiência de cor. As mulheres escutam mais do que os homens. O cérebro feminino, para escutar, é melhor. Tanto é que você está sempre reclamando que o seu marido deixa a televisão muito alta. Isso é ele que controla, que tem o controle remoto na mão. Eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui. Quem segura o controle remoto da televisão na sua casa? Antigamente, você perguntava assim, quem que usa calças na sua casa? Quem que usa as calças? Porque antigamente, o homem usava calça, a mulher usava vestido, usava saia. Hoje, todo mundo usa jeans. Então, falar quem usa as calças já não é mais apropriado. Então, você quer saber quem realmente manda na sua casa? É quem segura o controle remoto da televisão. Se é o seu filho ou adolescente que segura o controle remoto quando você está assistindo televisão, é ele ou ela que está mandando, que está tendo mais autoridade naquele momento. Então, os homens escutam menos, os homens enxergam menos, os homens têm menos intuição do que as mulheres, as mulheres são muito mais intuitivas. Isso tudo depende de parte do cérebro. Eu falei para você que tem um cérebro que ele é reptiliano, tem um outro cérebro que é límbico, também chamado neomamífero, e tem a parte cortical do cérebro. Essa parte cortical do cérebro, da córtex, propriamente dita, ela é dividida no meio. Ela tem um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito. E o hemisfério esquerdo é mais lógico. E o hemisfério direito é mais criativo. É mais criatividade. O hemisfério esquerdo cuida mais de palavras. O hemisfério direito cuida mais de poesia, de cor, de inspiração. E entre um hemisfério e outro, existe uma estrutura chamada corpo caloso, que comunica um hemisfério com o outro. que as mulheres têm 18% a mais do que os homens. Isso permite a uma mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo. O seu marido, ele quando está assistindo o jogo, ele está assistindo o jogo. O telefone pode tocar, a criança pode chorar, a campainha da porta pode buzinar, ele não está nem aí, ele está lá dentro do campo assistindo futebol. A sua esposa, ela assiste a novela, ela termina o relatório do dia anterior, ela administra o jantar, ela põe as crianças para dormir, ela fala com a mãe no telefone, tudo ao mesmo tempo. Porque ela tem mais conexão entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Isso é estruturalmente desse jeito.